Olá a todos, bem-vindos ao Como Faço. Hoje vou preparar uma receita de comer e esforar por mais, o milfolhas com massa filo. Aquela massa muito fininha, que eu não a sei fazer infelizmente, mas temos nos supermercados esta massa que podemos usufruir dela para fazer maravilhosas sobremesas. Eu então vou fazer o milfolhas de massa filo com morangos. Vocês podem utilizar a fruta que vocês quiserem, mas olhem só, fresquíssimos e é pena eu não os utilizar nesta sobremesa que vai ser uma maravilha. Eu já tenho aqui alguns cortados, estão a ver? Vocês põem a quantidade que quiserem. Isto daqui é para a decoração. Eu tenho aqui uma folha de massa filo, era um rolinho que geralmente são, naqueles pacotes tem dois rolinhos. Eu vou utilizar algumas folhas. Cortei em retângulos, eu vou-vos mostrar. Estão a ver? Dobrei a meio, depois cortei outra vez a meio e tenho assim em retângulos que vão ser os nossos milfolhas. Vocês podem também fazer assim em grande, mas eu achei que em grande ficava muito grande e então resolvi cortá-los em mais pequeninos. Também tenho a manteiga que normalmente se usa para barrar as folhas da massa filo, que é para não ficar seca e também para lhe dar aquele gostinho. A manteiga é tão bom. Também tenho o chantilly que já montei e o chantilly é super simples, é com natas ou creme de leite para as pessoas que estão no Brasil. E também tenho aqui doce de ovos, uma opção minha, porque acho que fica muito bom, liga muito bem, combina muito bem a massa filo com o doce de ovos. Eu vou começar então a preparar as minhas folhas. Eu tenho um tabuleiro, o tabuleiro de ir ao forno, que vou pôr com um papel sulfurizado. Vou untar as folhinhas uma a uma. Olhem, é muito simples, eu estive a tirar daqui os cremes porque está um bocadinho de calor. Estamos no mês de Abril, dia 7 de Abril e com um solzinho muito, muito bom. Eu estou a sobrepor camadinhas, eu vou-vos pôr para aqui, já aqui tenho três, assim. Temos que untar bem com manteiga, mas que não seja muito, que não podemos nos exceder. Untamos que é para não secar as folhas. Aí já tem três folhinhas, eu vou pôr quatro em cada. Estão a ver, é muito simples. E depois, como é o mil folhas, vamos sobrepor, alternando o doce de ovos e o chantilly com morangos. Uma sobremesa super fácil de fazer. Nem sei quantas tem aqui, tem três, mas não faz mal, mesmo que tenha mais. Se vocês quiserem pôr mais, podem pôr, não há problema nenhum. Assim. Querem fazer um grande? Também podem fazer. Em vez de cortar, isto vai ser doses individuais, mil folhas individuais. Se vocês quiserem fazer um grande mil folhas para toda a família e depois cortarem, claro que é só pôr as folhas inteiras e fazer o mesmo processo que eu estou a fazer. Olhem, eu já acabei. Esta já é a segunda rodada. Entretanto, já meti a primeira ao forno para o vídeo ficar mais pequenino. Estiveram nove minutinhos. Está bom? Eu vou meter, então, esta ao forno e vou dar continuidade à receita. Olhem como elas ficaram. Estão a ver? O facto de meter manteiga, as folhinhas saem assim. Olhem que giras. Estão a ver? Eu até podia ter posto mais juntas, que assim ficava mais rápido, mas não faz mal. Estão a ver as folhinhas? Espetáculo. Isto agora vai ser muito simples. Eu juntei mais um ingrediente, até dois, porque vou pôr um bocadinho de nozes, porque acho que a noz, estão a ver? Eu já amassei aqui um bocadinho. Eu digo amassei porque eu faço com o morteiro. Não sei como é que vocês se chamam. Em Espanha chama-se assim morteiro. E eu aprendi a dizer morteiro. Estão a ver? O recipiente de morteiro não é este. Este é o pauzinho que vai com o morteiro. Eu vou juntar então as nozes que vão com o doce de óculos e depois um bocadinho de açúcar de pasteleiro ou açúcar glace para fazer bonito por cima. Está bem? Para confeitar um bocadinho diferente, para lhe dar aquele toque de festa. Vamos então, vou então pôr as minhas, as minhas, olhem, vou fazer neste pratinho, vou fazer uma para, olha que maravilha. Eu vou pôr assim as quatro, podia-se pôr um bocadinho de doce de ovos entre elas, mas eu vou experimentar assim. Que maravilha! Oh! Estou, olhem, olhem como elas se soltam. Isto é devido, claro, à manteiga, porque, estão a ver, lhe dá, que espetáculo aqui. Vou então pôr um bocadinho de doce de ovos. Eu ponho assim com o dedo, porque as minhas mãos estão sempre limpas, estou sempre aqui. Conseguem ver? Eu, às vezes, não sei muito bem, conseguem ver? Assim? Assim. Conseguem, não conseguem? Prontos, um bocadinho de doce de ovos por aqui. Se eu quisesse pôr entre as folhas, também não estava mal, uma má ideia. É o que eu digo, façam como acharem que fica bonito ou que fica melhor. Eu, como gosto de dar, assim, umas reviravoltas. Estão a ver? Eu comecei a fazer esta receita e não tinha a ideia de pôr as nozes. E agora digo, por que não? Por que não? Estava a pincelar com a manteiga e pensei, ficará muito bom. Então, olhem, estão a ver, assim, um bocadinho de nozes. Também a quantidade é a gosto. Podem pôr amendoim, podem pôr um bocadinho de chocolate. Mas eu acho que a nozes que vai muito, muito bem. E a amêndoa também, com o doce de ovos. A receita do meu doce de ovos está no meu canal, no YouTube, mas eu dou-vos a descrição depois. Depois, olhem, vou pôr mais quatro, quatro folhinhas. Uau! Quando estiverem a pincelar e se às vezes a vossa massa estiver partida, não a deitem fora. Não a deitei fora porque, não se deita fora porque a massa se um bocadinho, põe-se um bocadinho de manteiga e ela amolece. Às vezes parte porque está seca. Eu tenho aqui chantilly que meti numa manga. Se não tiverem, metam como eu meti à colher. Está bem? Veram como eu meti o doce de ovos à colher? Façam igual com o chantilly. Temos que ser práticas na cozinha. Estão a ver? Se quiserem pôr mais quantidade, ponham mais quantidade. Está bom? Eu agora, olhem. Eu puse assim porque vou pôr os morangos. Que coisa mais simples e que deliciosa que fica. E há receitas que já as tenho feito, que não é a primeira vez, mas outras que já fiz. Por isso é que digo que ficam deliciosas. A quantidade dos morangos também é a gosto. Olha, também, olhem, também fica bem aqui um ananás, um pêssego. Fica, qualquer fruta fica bem. Eu vou pôr mais um bocadinho de chantilly. Só mais uns risquinhos assim, aonde, aonde. Estão a ver? Até faço menos assim. Mais uma camadinha. E olhem que espetáculo. Podia já ficar assim, para não ficar muito alto. E se calhar, o que é que acham? Vou fazer só, vou juntar mais. Olhem. Estão a ver? É isto que eu gosto na pastelaria. Olhem. Mais três camadinhas, quatro. Olhem só. E eu acho que vai ser assim que vai ficar. Não vou pôr muito. Vou terminar com... Com o chantilly. Não precisamos ser profissionais, porque isto é um... É uma sobremesa muito simples, como estão a ver. Olhem que espetáculo. Que espetáculo. E vou terminar com um moranguinho. Vamos lá ver. Tirar-lhe aqui. Agora temos a possibilidade de ter... Morangos. Olhem só. Vou pôr assim. Não sei se ponho dois, se ponho um. Assim, um moranguinho. Perfeito. Estão a ver? Olhem só. Eu disse que ia acabar com o açúcar glace. E acabei por não me meter. Talvez aqui em cima do morango. Assim. Olhem só. Olhem. Eu vou-vos mostrar outra maneira de fazer. Estão a ver? Aqui tem uma folhinha. Eu já fiz quatro, penso eu, diferentes. Aquele primeiro que vocês viram. Olhem. Eu estou a pôr com a colher. Mas posso utilizar perfeitamente um saco de pasteleiro. Também é para as amas de casa que estiverem a ver o meu vídeo. Para verem que nem sempre é preciso utilizar os instrumentos de pasteleiro. Se porventura não tivermos que podemos fazer a si mesmo. Vou deitar então aqui um bocadinho. Eu vou fazer este mais pequenino, talvez. Porque vou-vos mostrar como é que está de bom. E vou-vos pôr aqui também outra. Olhem só. Isto não é uma maravilha. Eu fiz um só com ovos, doce de ovos. Estão a ver que já está quase a acabar. Eu fiz um só com doce de ovos e nós. Mas olhem que é para vos dar uma ideia que realmente se pode fazer de outras maneiras. Aqui em casa toda a gente gosta deste docinho. Porque já não é a primeira vez que o faço. Olhem só. Que maravilha. Estão a ver. Só com três estão a ver. Não é difícil. Eu vou pôr um bocadinho de chantilly. Podia pôr mais escamadinhas. Mas vou pôr este pequenino para eu vos mostrar. Olha lá. É mesmo só. Eu tenho a pôr mais chantilly que posso pôr. Isto é mesmo fazer. Fazer à maneira. Mais simples. Estão a ver. Eu estou a meter chantilly no saco. É só mesmo para vos mostrar. E realmente quando estamos em casa. Quando estamos em casa. Eu gosto de fazer bonito. Isso ou assim. Mas também podemos fazer da maneira mais simples. Estão a ver. Não tenho nada a saber. É uma coisa muito, muito simples. Uns moranguinhos aqui. Estão a ver. Que maravilha. E eu agora. Eu fiz assim que é para provar. Para vos mostrar. Como é que isto está. Vamos lá ver. Para cortar. Para comer. Digo-vos que não é muito, muito prático. É melhor pegar assim nele à mão. E comer. Mas eu vou. Vou comer assim. Um bocadinho. Vou tirar assim um bocadinho. Conseguem ouvir o barulho? Que maravilha. Estão a ouvir. Isto está simplesmente delicioso. Um. Olhem só. Olhem só. O doce de ovos. O creme chantilly. Uma maravilha. Eu já fiz isto em casa. Já vos disse. Já não é a primeira vez. E cada vez que faço. Toda a gente gosta. Confesso que é um bocado calórico. A não ser. É uma bomba de calorias. A não ser os morangos. Mas. Uma vez. De vez em quando. Não faz mal. Eu vou vos deixar. Se ainda não estão inscritos no meu canal. Inscrevam-se. Activem o sininho. Tem um sininho ao lado. Quando se inscreverem ao lado. Aparece um sininho. Que se ativarem esse sininho. Basta carregar. E depois. Cada vez que eu meter um vídeo em linha. Vocês. São. Avisados disso. Espero que tenham gostado. Fiquem em casa. Nestes tempos difíceis. Para nos proteger. E proteger as outras pessoas. Ficamos em casa. Vamos fazendo assim. Umas doçarias. Apetitosas. E vemos-nos proximamente. Um beijinho a todos. E bom apetite.